As pessoas falam assim, não, viu o que o Felipe falou na coletiva, quando perguntado sobre o jogo contra o Internacional, eu vou lá para ganhar. Sim, ele pode querer ganhar com esse time. A questão não é essa. A questão é a prioridade. Esse jogo não tem importância para o Flamengo. Não está sendo dado importância. Simples assim. Agora vem cá, será que precisa preservar tanto? O Atlético joga terça-feira em Buenos Aires. O jogo não está resolvido, gente. A pressão vai ser... Eles vão com tudo. Então, o Atlético tem um desgaste igual ao maior do Flamengo. Ah, mas joga um dia antes. Sim, mas o Atlético vai para Buenos Aires, volta para Belo Horizonte e viaja para o Rio. O Flamengo joga no dia seguinte, em Porto Alegre, uma viagem parecida, um pouco mais curta do que a da Argentina, mas ele não viaja depois do fim de semana. E depois, na outra semana para jogar a final em Belo Horizonte, ele tem a semana inteira tranquilo. Não, tem jogo com o Cruzeiro. Ah, tem o Cruzeiro, perdão. Tem o Cruzeiro. Dia 6. Dia 6. Aí não é um confronto direto. O jogo do Inter é um jogo mais pesado porque é um confronto direto. É o tal jogo de seis pontos. E o Cruzeiro pode também estar ali. A gente não sabe, né? A crise que está o Cruzeiro, que não ganha de ninguém com o Diniz. Pode ser eliminado pelo Danuz. A gente não sabe o que vai acontecer com o Cruzeiro. Mas, enfim, a questão é agora. A semana do Atlético é parecida com a do Flamengo. Com um jogo de responsabilidade ainda maior, apesar da vantagem. é grande, mas vai sofrer forte pressão. E o Atlético tem na história uma derrota em final de Copa Comebol para o Rosário Central, que ele fez 4x0 no Bedeirão, tomou 4x0 lá em Larroito e perdeu nos pênaltis. Então, o Atlético está escaldado, está atento. O jogo é seríssimo. Tomou um pau agora no sábado do Internacional, jogando com o time reserva, porque é uma semifinal de Libertadores. É algo muito grande. Muito importante. Então, o Flamengo poderia ter o time mais forte. Agora, o jogador força o cartão e o técnico, pelo que está ensaiando, vai colocar um time para cumprir a tabela. Ah, mas e quando estava lá com o jogo do Penharol, você concordou com o reserva contra o Grêmio? Gente, aí era antes de um jogo da Libertadores e tinha três competições. Agora só tem duas. Ainda tinha o problema lá de Porto Alegre. Sim, ainda tinha o problema que agora não tem. Agora não tem. Voltou ao aeroporto Salgado Filho. Então, a viagem já normalizou. A logística doida lá já não existe mais. Enfim, eu acho que... E não tem mais a Libertadores, gente. Quando você está nas três, é um cenário. Você está agora em duas. Então, daria para ter um time mais forte. Mas sim, mas não. Aí vai ter esse time, pelo jeito, né? Isso aí é mais um sinal de que o Flamengo só está pensando na Copa do Brasil. É institucional. É. E aí, André? O que você está esperando desse jogo contra o Inter? Você, caso a escalação vá um pouco para esse lado mesmo, talvez um time não tão mobilizado, né? Claro, para alguns jogadores pode ser uma partida importantíssima, né? Por exemplo, o próprio Fabrício Bruno, que eu acho que o jogador tem que se incomodar quando perde posição no time mesmo, tá? O próprio Alcaraz, alguns jogadores que de repente querem ganhar uma oportunidade, podem se motivar. Mas você fala que às vezes também esse pensamento se contamina, né? O foco na Copa, né? Então, às vezes até o jogador que deveria estar focado, pô, vou provar, nem que seja para provar que pode jogar no domingo, né? Mas o que você está esperando aí para essa partida contra o Inter, André? É o mesmo que aconteceu contra o São Paulo. É a mesma coisa. Você vai esperar o quê? Dessa mentalidade. Posso falar, a gente vai falar aqui, vai falar do jogo, eu vou, amanhã eu não estou aqui, mas na quarta vamos falar do pré-jogo e tal. Mas, gente, é chato, é chato ser monotemático e tal. Cara, mas isso é uma questão central, cara. Sabe? O Flamengo vai precisar passar por uma situação, assim, difícil. Como, por exemplo, só ter uma sul-americana para jogar no ano seguinte, para ver se aprende em relação a isso, cara. Não é possível. Não é possível que vai botar time reserva num jogo importante quarta-feira. Você não tem garantia nenhuma da Copa do Brasil. De que vai ganhar. Você vai decidir lá contra o Atlético, os caras babando de ódio e tal. Na Arena MRV. Vai ter que decidir lá. Time cheio de desfalque e tal. Então, assim, tem chance de ganhar, mas, cara, tem chance de perder também. E aí você simplesmente abre mão do G4. E, provavelmente, no jogo com o Cruzeiro, também vai meter reserva. Ah, depois, nas últimas rodadas, a gente corre atrás se a gente não ganhar a Copa do Brasil. Sabe? Sabe? É um problema de mentalidade que é muito sério, cara. É muito sério para o nível de investimento que o Flamengo tem. É muito sério. É uma coisa que tinha que ser central no debate até da eleição. Qual vai ser a mentalidade do Flamengo? E aí eu acho que o presidente tem que responder por isso. Não tem que terceirizar para diretor de futebol nenhum. O presidente tem que responder por isso. Porque, certamente, o Felipe Luiz... Talvez o Felipe Luiz seja voto vencido. Talvez ele esteja cumprindo ordem. Talvez a ordem de cima tenha sido, olha só, foco total na final da Copa do Brasil. Na quarta-feira, reserva. É a última chance de título. Até pela questão eleitoral. Time reserva no Brasileiro, que se dane. Se sair com um pontinho lá, beleza. A gente mantém a posição no G4. Mas é difícil. O Internacional vem com tudo. Uma sequência aí forte. Vai... E aí é aquela coisa. Quando você escala a reserva, você também manda uma mensagem para o time adversário. Esse jogo, para mim, não é importante. É o adversário. Opa, mas para mim é. Então eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para dar uma porrada e pegar o G4. Enfim. Não tem muito o que me estender sobre isso, porque eu falo isso todo dia aqui. Eu encho o saco de todo mundo, mas é porque realmente é uma questão que me incomoda muito. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato arroba s1live.com. Muito obrigado. Obrigado.